Chegamos no segundo vídeo de análise do segundo episódio da primeira temporada de The Handmaid's Tale. Como vocês sabem, eu decidi revisitar a série, as primeiras temporadas, fazer análises, pra gente tentar descobrir coisas que talvez a gente não tenha percebido ainda, e é um modo claro da gente ficar ainda ligado nessa série antes da sexta temporada, que vai demorar um pouquinho pra chegar. Um pouquinho não, bastante. Primeiro eu queria agradecer a todo mundo que assistiu ao primeiro vídeo, onde eu analisei o primeiro episódio, recebi muitos comentários legais, me incentivando a continuar, e pode deixar que eu vou continuar. E só lembrando que esses vídeos de análise sobre The Handmaid's Tale saem toda quarta-feira. Também queria falar que eu tenho um clube de membros aqui no canal, onde eu posto esses vídeos antecipados, geralmente no começo da semana, e se você for um membro aqui do canal, você acaba recebendo esses episódios antecipados. É um modo de você contribuir e ajudar com o canal, mas claro, só quem quiser e quem puder. Bom, o segundo episódio se chama O Dia do Parto, e é dirigido pela Reed Monaro, que também dirigiu o primeiro episódio, e vai dirigir o terceiro. E são só esses três que essa diretora vai dirigir por toda a série. Eu considero esse episódio crucial pra gente continuar vendo a série. Isso porque ele termina de uma forma muito intrigante, de modo que é impossível você não querer assistir o terceiro episódio. E a partir do terceiro episódio, aí já era, você já está viciado naquela história. Então eu acho o episódio 2 fundamental justamente por aquele final que é icônico. Mas a gente vai falar do final mais pra frente, lembrando que as minhas análises eu faço aqui em ordem cronológica dos acontecimentos, vou contar a minha opinião. E enfim, vamos começar do começo. O começo do segundo episódio não necessariamente é uma continuação do final do primeiro. primeiro, ele começa com a June na cerimônia. Ela está olhando pro teto e ela vê um azul, um azul muito bonito. E aí ela começa a lembrar de algumas coisas da vida dela, do passado dela, com a filha dela e tudo mais. Esse episódio também é muito importante pra gente entender como as pessoas começaram a se portar a partir do momento que descobriram que não iriam nascer mais bebês. A gente vai ver muita coisa sobre o parto da June, sobre o nascimento da Hannah. E isso é fundamental pra história. Mas bom, lá na cerimônia, a June, como eu falei, está olhando pro teto e tem cena... É uma cena muito bonita, né? Eles sabem fazer isso muito bem, de unir um momento muito triste, chocante, com um momento bonito. E a gente vê o lustre e detalhes do teto ali daquela casa que é realmente muito bonita. Enfim, toda aquela cena é muito bonita, apesar de muito horrível, né? E aí um detalhe sobre a cerimônia é que o Fred tá demorando pra chegar lá, pra concluir o que ele foi fazer ali. Isso a gente já pode entender que é porque o Fred não tem uma certa intimidade ali com a June. E pra isso ele vai fazer coisas pra ficar mais perto da Aya. Bom, depois daí a gente tem uma cena da June indo encontrar a Emily. Lembrando que agora ela sabe quem a Emily é, o nome dela. Ela sabe que a Emily não é essa fanática religiosa. E que as duas podem conversar sobre outras coisas, como, por exemplo, o próprio passado delas. E esses momentos são muito importantes pra gente descobrir mais sobre a June e também sobre a Amy. Mas enfim, nessa ida ao mercado, ela se encontra com as duas outras Aya do episódio anterior. E elas sentam ali perto do muro, né? Onde eles acabam enforcando as pessoas. Está perto de cair uma tempestade e a June quer ir com a Emily pelo caminho mais longo. Que é um caminho que elas dão a volta no rio. As outras Aya não concordam e decidem ir por outro lugar porque elas não querem tomar chuva. Mas as duas vão por esse caminho justamente porque querem conversar. Nesse momento a gente descobre que a June é do Brooklyn e trabalhou como redator assistente. Ela já editou romances, artigos científicos e muitas outras coisas. E esse trabalho dela vai ser muito importante pra alguns momentos que a gente vai ter aí ao longo da série. Já a Emily, a gente descobre que ela é de Montana e trabalhava como professora de biologia celular em uma faculdade. A gente descobre também que a maioria dos professores foram parar nas colônias. Afinal, pra Gilead eles não são úteis. Na verdade, eles são uma afronta, né? Quem são eles pra pensar e ensinar algo em Gilead? Então vão direto pras colônias. Mas a sorte ou o azar da Emily é que ela tinha ovários bons. Ou seja, ela podia ser uma Aya e por isso ela foi selecionada. E aí elas acabam passando por uma igreja completamente destruída. E a June fica triste porque aquela igreja era muito importante pra ela. O pai dela costumava ir muito nessa igreja. E a filha dela, a Hannah, acabou sendo batizada ali. E ver tudo aquilo destruído é realmente algo muito triste. E aí nesse diálogo a Emily fala que uma outra igreja muito famosa, importante, em Nova York também foi destruída. E aí a June pergunta, como que você sabe disso, né? Como que você sabe desses detalhes? Como que você sabe que tem um olho na minha casa? E aí nesse exato momento surge uma van preta com homens vestidos de preto que saem, né? E rapidamente as Ayas ficam ali super tensas achando que é com elas. Mas não, na verdade é com o cara que tá passando. Eles pegam esse cara, colocam dentro da van e somem. Aquilo com certeza deve ser muito frequente em Gilead, né? As pessoas desaparecendo, as pessoas sumindo, né? De repente essas pessoas que são os olhos, né? Elas acabam descobrindo algo sobre a pessoa e, enfim, ali no meio da rua mesmo pegam ela e sobem. Muito provavelmente essa pessoa vai ser morta ou vai ser mandada para as colônias. Então esses são de fato os olhos, né? Os temidos olhos. Bom, quando as duas chegam lá na porta da casa da June, a Emily diz que há um jeito da June ajudar. Ela diz que há uma rede que ela faz parte que depois a gente vai descobrir que é o Mayday. Nesse momento a June fala que ela não é esse tipo de pessoa. E a Emily diz que nenhuma pessoa é até precisar ser. E cara, isso é muito, muito real. Porque, enfim, a gente sabe a trajetória da June e a gente sabe que depois ela vai se tornar tipo a chefona do Mayday. Ela vai se tornar uma pessoa grandiosa, né? Nessa revolução contra a Gilead. Mas aqui ela acha que ela não é capaz. É muito isso a jornada do herói, né? Que tem, enfim, todo esse conflito, né? De achar que não faz parte daquilo, que não vai ir à luta. Mas quando se vê, já está naquela luta. E a June é um grande exemplo disso. Mas, bom, a June diz que pode espiar o Fred. Afinal, ele é um dos comandantes mais importantes de Gilead. E seria muito importante que ela descobrisse algo sobre ele e falasse pra Emily, né? Pra poder falar pra essa rede. Então, ela vai ficar encarregada de descobrir isso de alguma forma. Esse é o primeiro contato que a June tem com o possível Mayday, né? E depois disso, enfim, já era. Ela vai ali de corpo e alma nessa organização. Mas, bom, quando a Emily sai, a gente tem alguns pensamentos da June, né? Falando que existe, né? Uma resistência. Existe algo... Tem algo acontecendo. Não é só aquele mar de desesperança. Ela fala que ainda tem soldados americanos lutando contra os Guardiões de Fé em Chicago, né? Que é o grande campo de batalha que a gente vai ver futuramente. Ela fala também uma coisa importantíssima que eu nem tinha me ligado. É que a capital do que sobrou dos Estados Unidos fica em Ankara. Que fica no Alasca. Ou seja, eles tiveram que ir pra muito longe pra poder ter o que era os Estados Unidos. E ela fala também que a bandeira agora só tem duas estrelas. E eu acho isso muito interessante. Porque recentemente eu assisti o filme Guerra Civil. Não sei se você acabou vendo, mas é o filme lá da Produtora 24 com o Wagner Moura. E eles falam também sobre essa guerra civil nos Estados Unidos. E o que sobrou dos Estados Unidos também tem duas estrelas na bandeira. E eu achei essa conexão muito interessante. Mas bom, quando a June entra na casa e ela fica ali naquela parte de fora, que é meio que quase a cozinha. Ela encontra o Nick, né? O Nick tá lá. E aí a gente já tem alguma tensão ali de interesse entre os dois e tal. Inclusive tem um momento em que ela tá sentada, né? E a saia dela tá um pouco pra cima, mostrando a perna dela o que não pode. E aí ela demora pra descer essa saia, né? Pra ele, enfim, poder ver a sua perna. Então já tem todo um flerte ali, uma tensão entre os dois. Mas nesse momento o Nick fala que ela não deve confiar na Emily. Que a Emily não é nada confiável. E ele também acaba falando que o Fred quer que ela vá no escritório dele naquele dia à noite. Essa é a primeira vez de muitos encontros que a June vai ter com o Fred lá no escritório dele. E aí nesse momento acaba chegando o parto móvel, pra buscar a June. Isso tudo é pro parto da Off-Wower, que é a Janine. E aí vamos para o primeiro flashback. E esses flashbacks têm muita conexão com o presente. O flashback é da June em trabalho de parto, junto com o Luke, indo pro hospital. E aí lá na porta do hospital tem várias pessoas rezando. Rezando para que nasça uma criança. Para que os bebês nasçam vivos, né? Enfim, a partir daí cria-se toda uma loucura. E também um fanatismo religioso em cima disso, né? Para que esses bebês nasçam. E a gente vai ver um grande extremismo aí ao longo desse episódio. Bom, voltando pro presente. Quando as aias chegam lá na casa, onde vai ter o parto. É uma grande presepada, gente. Sério. Eu acho esse momento, assim, ridículo. Quando as aias chegam e veem, né? Aquelas esposas se preparando para um parto fictício, né? Afinal, aquela esposa, ela não vai ter o filho. Quem vai ter o filho é a aia. Mas pra elas, elas precisam ser, né? O centro das atenções. Elas precisam ser essa figura importante. Quando, na verdade, elas não têm importância nenhuma naquele ritual. Mas, enfim, elas precisam disso. Então, a gente tem a esposa ali no meio, forçando, né? Um trabalho de parto. E as outras ali estão em volta, dando força pra ela. Inclusive, a Serena tá lá também. Eu fico igual a June quando vê isso pela primeira vez. A June dá uma risada ali sarcástica. Tipo, pensando que presepada é essa. E eu fiquei igualzinho. Bom, já lá no quarto, todas as aias estão reunidas com a Janine e também a Tia Lidia ali, dando força. Se eu não me engano, gente, dá pra ver a Off Matthew nessa cena. Que é uma aia que vai ser uma personagem, assim, muito odiada, né? Futuramente, mas muito importante pra trama. E ela já aparece aqui. Eu acredito que seja ela que passa muito rápido. Eu vou deixar o print aqui pra vocês verem. Aí vocês me falem aqui nos comentários se é ela de fato. Mas, bom, voltamos mais uma vez para um flashback. Onde a Hannah já nasceu, né? A June já teve a bebê. E aí é impactante porque a June vai até o berçário, né? Onde ficam os outros bebês. E a maioria dos bebês ou morreram ou estão na UTI. E tá tudo ali vazio. Somente a filha dela tá ali. Então, isso é muito chocante, né? Saber que o mundo chegou a esse momento onde não nasce mais ninguém. Bom, aí voltando mais uma vez, temos a June na cozinha com a Emily. A June fala que o Fred quer vê-la. E ela não sabe muito bem o que esperar dali. Ela não sabe se ela fez alguma coisa errada. Se descobriram algo sobre ela. Enfim, ela presume, né? Que seja algo ruim. E a Emily fala que vai tentar descobrir o que ele tá querendo. Mas, se ele acusar ela de alguma coisa, apenas aceite. Apenas peça perdão. Porque eles amam um perdão. E, bom, depois dessa cena, temos uma outra cena que, sério, dá dor física, assim, de assistir. Que é o momento em que a Serena chama ela pra ir até lá. Pra perguntar o que que tá acontecendo lá em cima, né? O que que tá acontecendo com a Janine. E ela fala que tá difícil o parto. Que tá tendo contrações. Mas que o bebê não tá saindo ainda e tudo mais. E é por isso que tá demorando. E aí, temos uma esposa que é muito simpática a princípio, né? Ela chama a Janine de querida e tal. E pergunta se ela quer um biscoito. A outra esposa fala que, ai, não pode mimar elas. Elas não podem comer açúcar e tal. E, gente, tudo isso parece que como a Janine fosse um bicho. Não é nem como se tratassem ela como criança. Mas, sim, como tratassem ela como um animal. Como se fosse um cachorro. E aí, a Serena se vê obrigada a fazer uma certa gentileza pra ela, né? Perguntar se ela quer um biscoito. Que, pra Serena, deve ser horrível. E a June acaba aceitando esse biscoito por educação. E acaba comendo e saindo. E, ao sair, as esposas chamam ela de vagabunda. Sério. Nossa, sério. Essa cena me dá, assim, nos nervos. É um negócio muito bizarro. E aí, quando a June vai pro banheiro, ela cospe aquele biscoito, né? E deixa o resto do biscoito lá. Ela não quer aquilo. E, afinal, quem queria, né? Quem iria querer? Bom, na hora do parto em si, elas colocam a esposa atrás da Janine. Pra poder, né? Fazer parte daquilo. E a Janine finalmente tem a bebê. Que vai se chamar Angela. Nessa cena do parto, inclusive, a Serena olha pra June. Como se falasse, olha, eu quero que seja você. Será que vai ser você? E aí, tiram o bebê da Janine. E dão pra esposa, né? Segurar. E a Janine acaba sendo consolada pelas outras Ayas. É uma cena muito bonita. De cima, assim, elas todas se abraçando. Bom, e aí temos um último flashback da June acordando lá no hospital e indo procurar sua filha. Ela achou que o Luke tava cuidando dela, quando, na verdade, não. E a Hannah sumiu. Aí gera toda aquela tensão. Começa a tocar a sirene no hospital. E a June acaba vendo uma mulher segurando a filha dela. Falando que, na verdade, essa filha é dela e tudo mais. A June fica super tensa, né? E essa mulher tenta fugir. E os policiais, junto do Luke, acabam capturando ela. Esse momento mostra que as pessoas estão extremistas com relação a bebês. Elas acabam sendo muito afetadas, né? Afinal, acredito que muitas mulheres acabaram perdendo muitos filhos. E a mente delas, né, ficaram muito fragilizadas com isso. Aquela mulher, com certeza, deve ter tido outras tentativas de ter um bebê. E esses bebês nasceram mortos ou morreram logo após o parto. Então, a gente vai ver um grande fanatismo em cima disso. Bom, no carro, voltando pras casas delas, a Emily fala que acabou não descobrindo nada. E aí, ela tenta acalmar a June e tal. E fala que ele pode querer somente um boquete ou algo do tipo. Mais essa parte sexual. A June fala que o Nick disse pra não confiar na Emily. E aí, a Emily fala que concorda. Afinal, não dá pra confiar em ninguém. Bom, e falando um pouco da Janine, que ficou lá na casa só pra terminar esse arco dela. Ela acaba sendo acordada no dia seguinte pra poder amamentar a bebê. E aí, ela, quando segura a bebê, ela meio que não quer muito ter contato com aquela criança. Eu acho que mais pra se proteger, pra não se apegar a ela. E aí, nesse momento, a gente descobre que ela já teve um filho chamado Caleb. E esse filho tá vivo, né? Depois a gente vai ver algo sobre esse filho futuramente. Mas ali, a gente vê o primeiro contato que ela tem com a filha dela. Que acaba, né, na primeira vez que ela amamenta essa criança, já se apegando a ela. E ela vai se apegar muito a essa criança. E nos próximos episódios, a gente vai ver as consequências disso. É um momento muito bonitinho, inclusive, que ela canta Three Little Birds pra filha. Enfim, é muito fofo. Bom, a noite chega lá na casa dos Waterford. E o Nick tá olhando pra janela da June. A gente vai ter vários momentos que o Nick olha pra janela da June, fica ali observando. E esse é um deles. Bom, a June vai até o escritório do Fred, lembrando que uma Aya não pode ficar sozinha com o comandante. Isso já é muito proibido. E também ninguém entra lá no escritório do Fred, nem mesmo a Serena. E a June vai entrar pela primeira vez. Então ela acaba entrando ali, super tensa, né? Achando que vai ser algo horrível. Quando, na verdade, não é horrível. O Fred só quer jogar um jogo de palavras com ela. Ele fala, inclusive, ali que tá permitido quebrar algumas regras. E a gente vai ver que muitas regras vão ser quebradas. A primeira delas é justamente esse jogo de palavras. Afinal, uma Aya não pode ler. E pra ela jogar esse jogo, ela vai ter que ler. E quando ela começa a montar as peças ali, ela vê que tem muito N. E ela sorri. E a gente entende que é porque ela lembra do nome da filha dela. Que Hannah tem dois, três Ns, na verdade, né? E ela acaba sorrindo. Mas, rapidamente, ela volta ao normal e eles começam a jogar. O Fred acaba ganhando. Depois a gente vai descobrir que foi a June que deixou ele ganhar. Bom, e aí, quando eles acabam, o Fred fala que ela pode ter um revanche. Quando ele voltar de viagem. E aí, a primeira oportunidade é que ela pode tirar algo dele. Tirar alguma informação. Ela pergunta pra onde ele vai. E ele fala que vai pra Washington, né? Pra capital. Que ele só vai fazer algumas reuniões ali, que não é nada importante. Mas, já é uma informação que a June pode falar pra Emily, né? O paradeiro do seu comandante. Então, quando ela vai embora, eles apertam a mão. Ele, a princípio, não quer nada com ela. Como eu falei, a princípio, ele tá indo com calma. Ele quer uma certa intimidade com ela. Justamente pra, na hora da cerimônia, ele se sentir mais excitado. E conseguir finalizar. Mas, claro que ele não quer só isso. A gente vai descobrir aí, futuramente. Bom, quando a June volta pro quarto dela, ela sorri. Ela tá aliviada. Acho que é aliviada por não ter acontecido nada tão grave, né? Lá no escritório. Mas, também, porque ela conseguiu o que ela queria. Alguma informação sobre o Fred. Então, no dia seguinte, ela acorda super feliz. Super animada pra ir lá falar com a Emily. Mas, quando ela chega lá, ela tem uma grande surpresa. A Emily foi substituída por uma outra Aya. E, quando a June pergunta, né? Cadê a Off-Glain? Essa Aya fala, eu sou a Off-Glain. E, de fato, ela é essa, né? Se acabam trocando as Aya, ela continua sendo uma Off-Glain. E aí, esse momento é muito icônico. Porque a June finaliza falando, fuck, né? Que merda. Eu não sei como que tá a dublagem. Mas, em inglês, ela fala, fuck. E esse momento é muito, muito legal. Porque é um momento que você fica assim, meu Deus. Eu preciso saber o que aconteceu com a Emily no episódio seguinte. O que vai acontecer a partir daí. Nessa cena também, eles colocam a música do Simple Minds. Que super combina com o que tá acontecendo. Sério, o conjunto dessa cena é perfeito. E foi tudo isso que aconteceu nesse segundo episódio de The Handmaid's Tale. É um episódio muito importante, como eu falei. Mas a gente também descobriu um pouco mais sobre a June. Sobre a Emily. E também sobre a Janine, né? Essas três personagens aí acabam tendo relevância nesse começo da série. Bom, é isso. Eu peço que vocês comentem aqui o que vocês acharam sobre esse vídeo. E o que vocês acham sobre esse episódio. Lembrando que na próxima quarta, vou falar aqui do episódio 3. Que também é um episódio bem legal. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva. Se puder deixar o like, vai me ajudar bastante. Até a próxima. Tchau!